Luchitão, qual foi o seu momento mais marcante com a camisa do Fluminense? Não, não vai falar que é isso, né? Pelo amor de Deus. Marcante bom, marcante bom. Marcante bom. É aquele que teve um gol. Marcante bom. Aquele, ó. Eu tô aqui, pô, encontrei aqui no Morumbi, já chego, já só lembra desse gol. Falei, caralho, não é possível. O São Paulo só tomou esse gol também na história. Pelo amor de Deus, gente, já passa. Mas não tem jeito. Foi realmente, ficou muito marcante aquele gol na Libertadores ali contra o São Paulo aqui nas quartas de final. Oitavas, oitavas de... Não, quartas de final. Quartas. Quartas de final de 2008. Aquele ficou realmente, ficou muito marcante. O Sônia tava, Sônia? Não, tava não. Já tinha saído. Tinha ido pro Paris Saint-Germain. Ah, já tinha ido pro Paris, né? Já tinha ido pro Paris, já. Foi lá ganhar um euro, né, pai? Ah, fui lá buscar um dinheiro diferente, né? Mas não era esse Paris Saint-Germain de hoje em dia. Não, pai. Tô te falando. Eu tô num amassote, pelo amor de Deus. Tudo só melhora depois que eu saio. É verdade. Quem tinha lá nessa época toda, Paris Saint-Germain? O cara mais famoso que tinha no time da gente era o Pauleta. É português, né? Português. Mas o momento também, né? Não, na época que ele... É porque depois surgiu o Cristiano Ronaldo, aí não tem como, né? Mas ele era o principal artilheiro da seleção portuguesa. Eu nem lembro direito. É, ele tinha o maior artilheiro da França. Isso. Tinha ele de brasileiro, tinha eu e o Ceará. Mas foi difícil. Quando eu saí daqui pra lá, a galera já falou pra mim, ó. A gente vai, mas tá brigando pra não cair. É? Aí a gente conseguiu salvar. Não conseguiu adaptar de boa tarde? Não. Eu tenho um negócio. Ou você sai muito cedo pra fora, ou pra se adaptar é difícil. Os costumes, né? Claro. Eu cheguei aí pra jogo lá, então, sem a minha caneleira. Porque a gente tem que levar o material, né? Você tem que levar sua chuteira, sua caneleira. Ele só leva camisa, calção e meão. Então eu fui jogar uma vez contra o Lyon lá, eu esqueci a caneleira. A minha sorte foi o Fred. O Fred, é quando ele me viu, ele falou, já sei, já. Esqueceu o quê? Aí eu falei, esqueci a caneleira. O Fred é do Fluminense? O Fred é do Fluminense. Pô, que maneiro. Aí ele me prestou a caneleira, mas é difícil você se acostumar, os costumes. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano. É, não é fácil, é diferente. Eu saí com 30 anos já, já tava... É, é diferente. Tava velho já, acostumado. E o francês é difícil pra entender pra caramba. Pelo amor de Deus. O inglês a gente ainda arranha vendo filme. Ah, o inglês é... Agora o francês, e lá ele só fala o francês mesmo, né? Lá a gente faz questão de não facilitar a nossa vida. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita pra seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente tá na corrida pra chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta pra todo mundo, dá o like e segue a gente. E aí E aí Obrigado.